Oi, mulherada, tudo bem? Prazer, eu me chamo Pamela Lana, sou consultora de imagem e estilo formada pela Escola de Moda Cacavalcante e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que foi essa experiência, essa vivência durante toda a formação do curso onde realmente, assim, me abriu grandes oportunidades, grandes portas profissionalmente e eu falo também isso pelo lado pessoal mesmo em menos de seis meses como consultora eu já tenho dez clientes pagantes e eu acho que isso também é um símbolo do quanto a escola realmente me proporcionou conteúdos assertivos e me preparou realmente pra estar ali segura com as minhas clientes, então acho que realmente foi um grande investimento então sempre que eu vejo que tem alguma oportunidade de estudar junto com a escola, sejam as lives, os conteúdos que são postados diariamente também nas redes sociais eu tô já lá ligadinha porque eu sei que é um ambiente onde eu posso realmente aprender então se você quer viver essa experiência, né, passar por essa transição, saiba que a escola realmente tem essa oportunidade, essa competência em compartilhar e formar grandes profissionais então todas as expectativas que ela criou em mim ali antes de fechar o curso realmente foram cumpridas, apostila, aulas extras, as próprias aulas também que a gente tinha do ao vivo que é onde a gente compartilhava as experiências, exercícios e a K sempre entrava num nível de profundidade muito interessante pra gente, né e um dos momentos que foi muito bacana pra mim foi na parte da coloração pessoal que é onde a gente acaba tendo muita dificuldade a K corrigia os meus exercícios, pontuava o que eu poderia fazer de melhor e diferente e foi abrindo realmente, ampliando a minha ideia na hora de atuação então isso acabou me trazendo, proporcionando muita segurança que eu acho que quando a gente tem um ensino à distância, talvez seja essa a maior preocupação e em todo momento eu não senti nem um pouco de distanciamento e muito menos insegurança, né, pelo contrário realmente os sentimentos colhidos e fomentados durante toda a formação foram muito positivos e do mais eu acho que foi um grande presente o processo, assim, pra entrar na consultoria foi realmente um período de transição pra mim eu trabalhava em outras abordagens, né, sou psicóloga também de formação mas eu trabalhava numa empresa de comunicação e eu estava vivendo um processo muito caótico então a consultoria me trouxe também essa leveza essa oportunidade de trabalhar feliz e com propósito e conforme a gente vai experimentando, né, vai vivendo o curso a gente sabe que realmente está no caminho certo então isso me deixou muito grato com a experiência da escola, a gente vê que em todo tempo eles não querem só se preocupar com a parte técnica mas eles falam muito, mostram muito pra gente como é a vivência do mercado e trazendo aspectos comportamentais também do que a gente precisa levar de estratégia e assertividade porque estamos lidando com seres humanos, com mulheres, né, e muitas das vezes então como que a gente consegue realmente impactar e transformar a vida dessas mulheres ampliando realmente esse olhar através da imagem pessoal através do nosso posicionamento e realmente trazer de como que as roupas nos ajudam nessa comunicação não verbal e que a gente possa buscar essa satisfação, né, esse prazer nessa relação de roupa na vestimenta, na moda de forma geral com o nosso vestido espero que você venha fazer parte também e viver toda essa alegria profissional que eu tô vivendo agora um beijo